Demos Mel, Mel e Demos Levanta a mão família, atenção! Demos na voz, certo? E quem quer batalha boa grita sangue! Sangue! Boa noite Batalha Dona Rosa! Boa noite! Mel, Mel! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Aê! Vamos MC pra trazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Togendo uma na roda pra trazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! O que que tem que dar? Sangue! 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 Oh! 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 Doar, caralheta! Na próxima, deixa aqui mais pro chute! Aham! 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 3, 2, 1! Viva! Beat bate, eu começo! Cê já sabe como é que faz essa parada! Não pode pá que o beat tá envolvendo, eu vou te envolver nessa minha levada! Você já tá dentro aqui do meu círculo! Pena que sua vida agora é um cubículo! Bate de frente comigo, eu te mostro! Sétima arte, eu sou um discípulo! Até porque se a vida for filme, eu aprendi a ser protagonista! Eu aprendi a não ser quadradiovante, por isso eu risco o MC da lista! Você é Amel? Você é doce! Tanta firmeza, escuta as palavras! Só que o problema minha rima te estraga! Hoje eu vou reconhecer a derrota amarga! Vem! Mano, ela sabe que bateu de frente comigo, só que cê não tem ideia! Vamos chamar, chamei os lobos que eu tô liderando a catéia! Até porque eu brinco com Amel, você já sabe que isso aqui é ideia! Cê tem que entender que a abelha é a rainha que não sabe governar a esposa na colmeia! Oh! 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 Mano, cê meligeia da catéia, cê tá entendendo o que eu vou te fazer! Sem maldade de camarada, cê tá entendendo, não vai dar por ser! Mano, tô te explicando, tu tá, sabe rir mano, sua anima é estrada pra mim! Se eu sentir o cheiro do seu medo tá ligada, tem lua, eu vou na sua casa! Mano, cê tá chacando camarada, sem maldade você vai ser uma pedrada! Cê tá entendendo como que eu faço o verso mais bolado! Cê tá entendendo, cê não vai arrumar nada, tio não! Cê tá entendendo mano, sabe o que eu faço que eu tenho dono! Só que na verdade eu sou megalozão, eu tô te espancando nessa luz neon, cê não entende! Mano, cê tá entendendo camarada que cê vai tomar uma peia! Tio, cê tá chafando, com certeza mano, sua anima não entendeia! Cê pode olhar no olho, camarada tá entendendo! Como que eu faço eu vou roubar sua alma! Só que na verdade de hoje eu vim pra ser seus calma! Sem maldade mano, eu faço uma calma! Uuuuh! Ó, vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá os dois! Aqui ó! Você tá fugindo! Isso! Aí! Mata e macha! Caralho! Três, dois, um, quarto! Ai! Agora eu não, é, agora eu não! 3, 2, 1, 2, 1 4, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 21, 18, 11, 18, 19, 19, 21, 18, 19, 24, 15, 21, 18, 20, 22, 22, 23, 24, 25, 32, 24, Abriram os portões do inferno, tô preparado pra ser criativo Você veio com seu ataque moderno, só que eu venho com o meu reativo Até porque o meu núcleo tá ativo, e é por isso que eu sou construtivo Você é mega laudão, então não se esquece que em mar de orca, tubarão é aperitivo Você até que tentou, você sentiu mesmo o cheiro do meu medo Acho que não foi isso que você viu, e é por isso que eu vou te contar o segredo Mano, você tem que aprender que a natureza agora tem vários que são predador Você sentiu o cheiro do meu medo, mas você não conseguiu enxergar a dor Essa é a nossa diferença, por isso que você sabe é o dia da casa e do caçador Você sentiu mesmo o cheiro de medo, era o sangue dos inimigos contra o amor Só que é por isso mesmo, bate de frente e já vou te dizer Você até veio falando bolão, faço questão de vir aqui responder Seu problema foi travar, você não tava focado e por isso não foi bem vinda Isso é engraçado, o capão que você vê é redondo, o mundo é bem mais ainda Tá aí família, faz mais barulho pra esse round aí Dá um toy com vontade, certo, por a gente que começou o primeiro Barulho pra quem gostou das rimas do Deimos Ok, computado, barulho pra quem gostou das rimas da Mel Certo, jurados, 3, 2, 1 É isso então, Deimos passando pra próxima fase Tem muito barulho pra Mel aí, família